Dizem que o orçamento não comporta, quer dizer, não dá para cumprir a Constituição, porque o orçamento não dá conta. O povo e a maioria do povo brasileiro que produz tem que caber no orçamento, porque se não couber, aí sim, alguma coisa está errada. A pátria brasileira e dizer, não a reforma da Previdência do senhor Bolsonaro, nós queremos, sim, que esse Brasil produza, nós queremos que o Brasil dê certo, mas pelas vias certas, com reforma tributária, com o direito aos cidadãos e cidadãs a se aposentar. Estou aqui com a presidenta da POSP, a deputada estadual Bebel. Bebel, você está aqui em um seminário estadual contra a reforma da Previdência. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa luta contra a reforma e do dia 15, do dia 15 de maio agora, que vai ser um dia de greve nacional, de paralisação nacional em defesa da educação pública. Como é que essas duas coisas estão se abraçando aí? Bom, primeiro dizer que esse seminário, sem dúvida nenhuma, ele pavimenta toda essa luta que nós estamos fazendo contra a reforma da Previdência e também contra o corte de recursos das universidades, desde a educação infantil, na verdade, até a pós-graduação. Todos estão pagando um preço muito alto com esse governo ou desgoverno Bolsonaro. A reforma da Previdência é a pedra de toque, porque, na verdade, a pauperização torna mais pobre quem já é pobre. Quem vai pagar essa reforma não são aqueles que, enfim, isentaram, tiveram, não pagaram imposto. Quem vai pagar é a população mais pobre, que vai ficar mais pobre. É só pegar o benefício da progressão continuada. Por exemplo, que hoje é de um salário mínimo e vai abaixar para R$ 400. Como é que uma pessoa vai sobreviver com isso? Mas, mais que isso, são todas as categorias atingidas. Você pega o campo, o trabalhador rural, a cidade, você pega os trabalhadores privados também, e mesmo o regime próprio de Previdência, que envolve os professores, o funcionalismo público, todos serão atingidos. Todos seremos ferrados nessa reforma da Previdência. Essa é uma reforma que atende o setor rentista e o empresariado. Por que o rentismo? Por que os bancos vão ganhar muito com essa reforma? Porque está intrínseca nela também o regime de capitalização. O que significa que, já de antemão, nós sabemos que nós não vamos aposentar com a integralidade dos salários, e, ao mesmo tempo, se quisermos nos aposentar com um salário integral, vamos ter que pagar um carnezinho lá de capitalização. Essa capitalização enganosa é diferente do que é hoje o que está na Constituição. Por exemplo, o SUS. Se você ficar doente, ninguém desconta da sua aposentadoria, porque ficou garantido o sistema único da saúde. Mas o regime de capitalização vai descontar se você usar hospital, vai ter um desconto. Então, você, ao fazer a conta, a gente não sabe direito como vai receber, mesmo pagando a Previdência complementar. Agora, o importante, nessa luta toda que nós estamos fazendo, é que o dia 15, ele foi marcado como o dia nacional de greve da educação contra a reforma da Previdência. Mas veio, junto com isso também, com essa discussão da reforma da Previdência, esse corte de gastos, que serão feitos, aliás, da educação, desde a educação infantil até a pós-graduação. Então, nós vamos juntar as duas pautas. E a juventude é importante também estar nessa luta, seja contra o corte de gastos, mas para defender também e contra a reforma da Previdência, aliás. Por quê? A juventude é que vai pagar o preço. Porque, na verdade, se nós vamos ficar mais tempo em postos de trabalho, a população ativa vai ser bem menor no futuro. Além do envelhecimento nosso nos postos de trabalho. Então, não tem perspectiva para a juventude nesta reforma da Previdência. Então, quer dizer, esse dia 15 é um dia nacional de greve da educação, que envolve, desde as escolas da educação infantil, as universidades, os centros de pesquisas, enfim, os IFES, os Institutos Federais de Educação, o Centro Paula Sousa, os Sinterras, as escolas técnicas, toda a educação vai parar. Este país vai parar. E nós vamos dar resposta para o Jair Bolsonaro à altura desta reforma da Previdência, contrária a essa reforma da Previdência. Eu não tenho dúvidas. fazer de todas as cores, que esse país tem todas as cores. E o verde e o amarelo é nosso também. É Brasil. Não é de Bolsonaro. Não é destes que estão lá no pontão. E nós vamos pegar, lutar, paulista. Tem que ter centenas e milhares de brasileiros e brasileiras paulistas lá na Avenida Paulista.